Muito bem, agora faltam 8 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura. E também convido você a acessar o nosso site futura.org.br. E a preocupação com a forma física é cada vez maior. Estilos de condicionamento físico e dieta se multiplicam. Existe sempre aquele personagem que tem na manga uma dieta, seja da sopa, da proteína, dos pontos, do grupo sanguíneo, dieta sem glúten, dieta que elimina o consumo de determinados alimentos e acaba exagerando na ingestão de outros. E é preciso ter cuidado. Na maioria das vezes, alterações radicais na alimentação, sem ter o acompanhamento nutricional, podem colocar a saúde em risco e trazer complicações piores do que o excesso de peso. E é sobre dietas que a gente conversa agora, direto de São Paulo, com a Lígia Lopes Simões Batista. Ela é coordenadora do curso de nutrição da Universidade Cruzeiro do Sul. Lígia, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Boa tarde. Boa tarde. Lígia, por que as pessoas continuam tentando acreditar em milagres quando se fala em dieta? Afinal de contas, existem dietas milagrosas, Lígia? Infelizmente não, né, Cristiano? As pessoas ainda acreditam, apesar de muitas vezes já terem tentado diversas, porque alternativas, modelos, essas não faltam, né? A gente encontra, na verdade, uma quantidade tão rica ou tão variada nas revistas, nos sites, que as pessoas tentam. Se elas obtêm sucesso ou não, é muito individual, mas que não são milagrosas, a gente sabe que não são, né? Com certeza, é importante a gente ressaltar que nem sempre a perda do peso está relacionada aí à saúde, né? Muitas vezes a pessoa até pode conseguir perder um peso de forma rápida com essa ou aquela dieta, mas primeiro manter o peso baixo não vai ser tão fácil assim e pode ter uma série de complicações. Então, quais os riscos de uma pessoa que se submete a uma receita dessas de dieta, assim, de você entrar na internet e encontra uma infinidade de receitas, como você bem apontou. Então, qual o risco de entrar numa dessas, começar a fazer uma dieta e perder muito peso e acabar colocando a saúde em risco? É, a questão dessas dietas, elas acabam muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas não são efetivas. Elas não são duradouras. As pessoas realmente conseguem, em algum momento, perder uma determinada quantidade de peso, mas talvez as consequências, o prejuízo para o organismo dela seja maior do que aquele peso que ela eliminou. Normalmente, quando a gente fala das restrições, e que não são poucas, que elas acontecem por aí, normalmente a gente fala muitas vezes da exclusão de determinados nutrientes e esses nutrientes trazendo consequências que podem ser bastante variáveis. Então, eu vou colocar aqui de uma forma bem clara. Às vezes, anemia, que pode parecer alguma coisa relativamente simples e que é bastante comum nesse caso, justamente por fazer a exclusão de carne, fazer a exclusão de proteínas. E daí a gente pode entrar num campo onde nós começamos a falar de muitas consequências desastrosas para a saúde mesmo. Ligia, e uma das dietas agora, que a gente até pode dizer que está na moda, se você basculha pela internet um pouquinho, é a chamada dieta detox, em que tem muitos sites vendendo alguns pacotes até de determinadas misturas para você fazer com leite, com água, que aquilo ali substituiria uma refeição. Qual é o risco disso de uma pessoa substituir uma alimentação balanceada, de fato, ter os nutrientes a partir de frutas, legumes, de vegetais, de carnes, que seja, por alguma coisa vendida num pacote e oferecida ali com uma dieta detox, que você tomando aquilo vai limpar o seu organismo? Então, vamos começar pelo conceito da dieta, né? Se nós formos considerar o efeito desintoxicante dela, vem a primeira pergunta, desintoxicar do quê? Então, o que é que essa alimentação anteriormente estava provocando de tão agressiva para o organismo, que em uma condição normal, esses órgãos dela, como, por exemplo, o fígado e o rim, não foi o suficiente para metabolizar e depurar essas substâncias. Então, a princípio, primeiro, precisam quebrar esse falso conceito de que nós temos que ficar desintoxicando. O organismo é capaz de fazer isso normalmente. O grande problema da dieta é, muitas vezes, essa restrição muito severa que ela provoca. e quanto maior o número de dias a pessoa vai fazer essa dieta, pior vai ser a restrição que ela impõe ao organismo. Se eu considerar que o princípio dessa alimentação, nesse período, vai ser rica em frutas, verduras, legumes, isso, na maioria das vezes, até na forma de sucos, de preparações mais líquidas, fica a pergunta, por que essa pessoa não consegue incluir, de uma forma normal e corriqueira dentro da alimentação, esses mesmos alimentos e que ela perdure com esse efeito, talvez, desintoxicante que as pessoas falam, né? Então, talvez punir o organismo durante um, dois, uma semana, aí esse processo acaba trazendo consequências que a gente pode colocar lá. Desde um distúrbio de sono, talvez, alguns casos de, pela própria falta de carboidrato, alguns tremores, e algumas situações que, na verdade, são incompatíveis com o trabalho, com o estudo, com uma condição normal de qualidade de vida. Então, acompanhar aí, tem o acompanhamento de um especialista, de um nutricionista, de um profissional da saúde, é fundamental aí para ver, porque, na verdade, o corpo de cada um não é uma máquina igual, então, para cada um, qual dieta vai funcionar de certa forma, para alguns funcionam melhor, para outros outros, então, é possível, aí, a partir de uma conversa com o profissional, achar a melhor forma de você perder peso, sem colocar sua saúde em risco. Agora, Lígia, antes da gente encerrar, tem uma questão fundamental que está muito em voga agora também, quando se fala em dietas, que a restrição ao glúten, não são pessoas que têm algum tipo de alergia, ou as pessoas que têm doença celíaca, são pessoas que, por opção mesmo, resolvem tirar da sua dieta os alimentos que contêm glúten, seja pães, massas, a partir do trigo, e por aí vai. Pergunta a você, como especialista, existe algum risco se a pessoa cortar o glúten de vez da dieta ou não? O glúten, ele é uma proteína, que ela está veiculada em alguns alimentos, que são fontes, basicamente, aí também de carboidrato para o nosso organismo, quando a gente fala do centeio, da cevada, do trigo, da aveia. O risco, realmente, ele acaba acontecendo pelo fato de que, se a pessoa não tem uma alergia, ela não precisa fazer essa restrição. O organismo dela tem a capacidade de digerir e metabolizar essa substância. Quando eu faço essa restrição, restrição, o grande prejuízo é que eu tiro uma fonte importante de energia da minha alimentação. E aí eu começo a ter que mobilizar o meu organismo para que ele busque outras fontes de energia. Isso já acaba saindo da condição de normalidade, da condição de saúde do indivíduo, e ele vai ter que buscar alternativas, que muitas vezes não são prazerosas. Então, na verdade, substituir o carboidrato sem o glúten por algum... com glúten ou vice-versa? Oi? Talvez substituir o carboidrato que cortou sem o glúten, na verdade, ou com o glúten, e substituir por algum outro com glúten. Seria isso? É. O problema é que, na verdade, quando você faz essas substituições, muitas vezes você acaba trazendo uma monotonia para a sua alimentação, e como eu estava falando, a gente não se alimenta só também pelo aspecto nutricional, né? Claro, tem o prazer da alimentação também que é fundamental, não pode ser deixado de lado. É. Cultural e relacionado a isso, e a gente acaba impondo uma restrição que quer dizer que possa ser necessário para um, mas não para o outro, né? Então, caso a caso, tem que ser avaliado. Ligia, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, mas agradeço muito as suas dicas e a sua participação aqui no Conexão Futura. Obrigado e boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Mostro para você de casa rapidamente um site indicado pela Ligia, que você pode ter outras informações sobre alimentação saudável, que é o clínicaescolanutricão.wordpress.com. Já está aí em destaque para você na sua tela. E na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre alienação parental, que é quando a mãe ou o pai utiliza a relação com a criança como artifício para atingir a outra parte envolvida numa separação. Claro que você em casa não pode perder esse bate-papo que começa daqui a pouquinho, então mande para a gente perguntas pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Os contatos estão todos aí na tela para você. Voltaremos daqui a pouquinho, depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho